Não usar shampoo todos os dias pode ser um motivo pra você não ter o cabelo perfeito e você não tá nem sabendo. Cara, esse lance de que, ah, não, meu cabelo é curto, não preciso usar shampoo, posso usar o sabonete, ou não preciso usar nada no cabelo, cara, esse, sem dúvidas, pode ser um dos grandes motivos pra você não ter o cabelo perfeito. Sabe por quê? O shampoo, ele limpa o nosso couro cabeludo, caso você não saiba, o shampoo, ele não serve pra limpar o cabelo. Ele serve pra limpar o couro cabeludo e tirar a oleosidade do couro cabeludo. Então, consequentemente, ele acaba limpando todo o cabelo, porque o que suja o nosso cabelo é esse suor e essa oleosidade que sai direto do couro cabeludo. E aí você não passar o shampoo, você usar nada no cabelo, você não vai tirar toda a sujeira do seu couro cabeludo. É a mesma coisa, sei lá, você tá com um prato sujo de comida e aí você tentar lavar ele só com água. Não fica limpo legal, você pode até tirar aquela sujeira grossa, mas o prato vai ficar o quê? Gorduroso ali, vai ficar sujo, não vai ficar limpo de verdade. Então é a mesma coisa com o nosso cabelo. Ah, mas aí eu vou passar um sabonete aqui, que eu vou economizar, já tô passando sabonete no corpo, passo sabonete no cabelo. Não, por quê? O sabonete, ele vai limpar demais o seu couro cabeludo e vai acabar ressecando. Então a nossa pele do corpo precisa de um determinado tipo de produto, que é o sabonete pra gente limpar. E o couro cabeludo, outro tipo de produto, porque o sabonete, ele vai acabar ressecando o seu cabelo. O shampoo, ele vai limpar o couro cabeludo na medida certa, vai tirar a oleosidade na medida certa. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 motivos pra você não ter o cabelo perfeito. Já falei um dos motivos, vou falar mais 4 motivos aqui nesse vídeo. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Bora lá, segundo motivo pra você não ter o cabelo perfeito e você pode nem tá sabendo, é porque você não está usando condicionador no cabelo. E aí a mesma coisa, ah, mas o meu cabelo é muito curto, não preciso usar condicionador. Da onde você tirou essa ideia? Cara, o condicionador, ele serve pra condicionar o seu cabelo, ele serve pra fechar e selar os fios do seu cabelo. Se você não tá usando, você tá com seus fios todo aberto. E aí, ah, daí, o que que vai influenciar o fio todo aberto? Vai influenciar que o seu cabelo vai ficar cheio de frizz. Frio são aqueles arrepiados, ele vai ficar todo o quebradiço e ele vai ficar com o ar de ressecado. Por isso, você precisa usar o condicionador. E o condicionador, ele não deve ser usado no couro cabeludo. Então, quando você usar o condicionador, você não esfrega ele na cabeça, igual você faz com shampoo. Condicionador você usa só em comprimento e ponta do seu cabelo. Tiago, mas o meu cabelo é muito curto, como é que eu vou passar o condicionador? É mole. Você vai passar o condicionador na sua mão e você vai passar ele assim, sem esfregar. Você só vai bater assim no seu cabelo, se ele for curto. O meu não. O meu, ele dá pra passar, então eu vou passando assim, sabe? Eu vou pegando e vou passando assim. Se o seu for mais curto que isso, você só vai passar assim, bater a mão no cabelo. E aí, você vai passando ele, até passar no cabelo inteiro. E aí, a sacada também, agora eu devo ter me escabelado todo. A sacada também, é você passar e deixar ele agir no seu cabelo ali entre 3 e 10 minutos. Então, o que você faz? Primeira coisa que você faz no banho é lavar o seu cabelo com shampoo, a cabeça com shampoo. Depois você passa o condicionador e aí você termina de tomar o resto do teu banho, enquanto o condicionador tá agindo ali no teu cabelo. Finalizou o banho, tipo, tudo que você tinha que lavar ali, aí você vai e tira, enxaga o seu cabelo e tira o condicionador. Cara, vai por mim, o seu cabelo vai mudar demais. Caso você não use, você vai sentir a diferença dentro de, sei lá, uma semana fazendo isso, você já vai perceber a diferença. Assim, existe um condicionador pra vários tipos de cabelo e pra várias situações diferentes. A minha dica é, vai no de hidratação, porque é o feijão com arroz ali, que já vai te ajudar bastante aí na qualidade do teu cabelo. Terceira coisa é banho quente. O banho quente, ele pode acabar com o teu cabelo, por quê? O calor, ele tira a oleosidade excessivamente do seu cabelo e do seu couro cabeludo, então, consequentemente, ele vai fazer o seu cabelo ficar ressecado demais. E ele vai ressecar o seu couro cabeludo. E aí você pode falar, ai, dane-se, tô nem aí, tô nem aí pro meu cabelo, se ele tá ressecado ou não tá, qual o problema, quero tomar um banho quente. O problema do seu cabelo ressecado em excesso é que isso pode causar queda de cabelo. E aí você vai ficar o quê? Careca. E assim, gente, quando eu tô falando da qualidade do seu cabelo, lembra que não tem nada a ver com o tipo de cabelo, são coisas diferentes. Cabelo enrolado, cabelo liso, cabelo crespo, cabelo ondulado, isso aí são tipos de cabelo. Então, todos esses tipos de cabelo, eles podem tá com uma boa qualidade ou eles podem tá com uma qualidade ruim. Mas se você cuidar da maneira que eu tô dizendo aqui, vai passar a mão tanto num cabelo crespo ou num cabelo liso, ele vai tá o quê? Macio. Vai tá, sabe? Um cabelo com uma boa qualidade, que é diferente de tipo de cabelo. Quarta dica, e aqui tá o grande pulo do gato. E aí você pode olhar vários cabelos aí de modelos, artistas, atores, cantores, você vê aquele cabelo maneiro, você fica, nossa, queria ter aquele cabelo, como é que eu faço e tal. Cara, uma das coisas que a maioria desses caras fazem é fazer hidratação no cabelo pelo menos duas vezes por mês. Falar, Thiago, é sério? Cara, é sério. Claro que existem algumas pessoas que estão de genética, igual tem cara que não treina muito e o cara tem um corpo legal. E aí também tem um cara que não cuida muito do cabelo e o cabelo fica legal. Porém, a grande maioria, rédeos mortais como nós, se a gente não treinar bem na academia, cara, a gente não vai ficar com o corpo legal. E se a gente não cuidar do nosso cabelo, a gente não vai ficar com o cabelo legal. E essa hidratação, que eu tô dizendo duas vezes por mês, cara, é muito simples. É só você usar uma máscara de cabelo, que assim como condicionador, existem pra vários tipos de cabelo, mas a máscara de cabelo é diferente de condicionador, só tô dando um exemplo, porque pode ter uma máscara de cabelo pra reconstrução, pra cabelo clinicamente tratado, pra hidratação, pra reconstrução de massa, que são coisas diferentes. Na dúvida, vai sempre pro de hidratação. E assim, existem algumas formas de você usar o hidratante no cabelo, eu vou falar de duas aqui. Uma é, depois que você usou o shampoo, o condicionador, você passa a máscara no cabelo, espera agir ali de 3 a 10 minutos também no seu cabelo, e aí depois você tira a máscara. Essa é uma forma. Uma outra forma que você pode fazer é usar a máscara como um pré-shampoo, e essa é a forma que eu uso. Que é, cara, antes de tomar banho, você passa a máscara no cabelo inteiro, e você deixa agir no tempo ali fora mesmo, sei lá, você chegou da academia, e aí antes de você tomar banho, cara, você vai lá, passa a máscara no cabelo, deixa no cabelo, vai comer, vai fazer, adiantar alguma coisa aí na tua casa, e aí quando der os 10 minutos, você vai tomar banho. E ele se lava com shampoo e condicionador, que, cara, com o teu cabelo, você vai sentir uma diferença enorme se você fizer isso, pelo menos umas duas vezes por mês. Lembrando que essas duas formas de usar a máscara no cabelo não são únicas. Existem várias outras que você pode usar dependendo do objetivo que você quer, e do tipo de hidratação ou de máscara que você está usando no seu cabelo. Essas duas que eu falei aqui são só duas opções. Quinta coisa, e uma das mais importantes que está aí o pulo do gato, é você usar uma vitamina para o seu cabelo, ou um suplemento capilar. Gente, a nossa vida é muito corrida, a gente não consegue se alimentar com tudo que a gente precisaria estar comendo para repor todas as vitaminas, as minerais do nosso corpo, então acaba ficando deficiente uma coisa ou outra. E muitas vezes as vitaminas relacionadas ao cabelo acabam ficando em deficiência, e aí a gente começa a ter queda de cabelo, não ter uma boa qualidade do cabelo, e tudo isso que eu fui falando aqui, isso ajuda a tratar o seu cabelo depois que ele nasceu. Já o suplemento capilar e a vitamina capilar, ele cuida do teu cabelo antes dele nascer. Então, o seu cabelo já vai nascer saudável, já vai nascer forte, e eu quero indicar uma para vocês que é a que eu uso, que é esse suplemento aqui, que é o Forte Up da Overflow, que é a minha marca. Cara, esse suplemento aqui, o meu cabelo, ele mudou muito depois que eu comecei a usar essa fórmula aqui. Na verdade, esse suplemento nasceu por acaso, porque foi uma fórmula que um médico passou para mim, um nutrólogo, e assim deu um resultado tão grande no meu cabelo, vocês que perceberam lá pelo Instagram, começaram a perguntar o que eu estava fazendo no cabelo, e eu falei, gente, só estou tomando um suplemento. E aí, eu tentei passar a fórmula para vocês, mas não tinha como passar a fórmula, porque como que eu ia passar a fórmula pelo Instagram, não ficava legal. Então, a gente acabou colocando essa fórmula em um produto, e aí eu fiz esse licenciamento com um laboratório, então eu consegui proporcionar para vocês esse tratamento, que é o mesmo que eu faço. E aí, o Forte Up, ele é um suplemento tanto capilar quanto para pele. No cabelo, ele ajuda a queda de cabelo. Se você está com queda de cabelo por conta da idade, por conta do seu estilo de vida muito estressante, ele vai te ajudar com a queda de cabelo. Se é por conta de algum suplemento que você está usando para a academia, que foi o meu caso, eu comecei a ter uma queda muito grande de cabelo por conta da reposição hormonal que eu estava fazendo, e aí esse suplemento, ele ajudou a parar a queda do meu cabelo e ajudou o meu cabelo a encher mais. Então, ele ajuda a nascer mais cabelo, o seu cabelo nasce mais forte, com mais brilho, menos opacidade. Opacidade é aquele cabelo que você olha, não tem brilho. Então, o Forte Up ajuda o seu cabelo a ter mais brilho e ele ajuda também na questão de se você está começando a ter cabelo branco, não se você já tem o cabelo branco, tá? Não, se você já tem a cabeça branca, você já é grisalho, ele não vai te ajudar. Mas se você está começando a ter cabelo branco, você quer prevenir o aceleramento, tipo, que nasça muitos cabelos brancos, ele vai te ajudar, porque as vitaminas que tem aqui vão ajudar o seu cabelo a nascer com mais qualidade, repõe as vitaminas e consegue bloquear o que faz ter cabelo branco nascer em grande quantidade. Então, eu não estou dizendo que o seu cabelo branco vai voltar à sua cor normal. Não, mas ele vai retardar a quantidade de cabelo branco que você iria ter. Vou deixar o link do Forte Up aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que ele é um suplemento capilar e ele também é um suplemento para pele, mas enfim, em outro vídeo eu falo sobre as propriedades dele para pele. Não, melhor, no link que está aqui embaixo, está explicando. Então, se você tem acne, pele oleosa, está com a pele também sem viço, dá uma olhada na hora que você clicar no link aqui, porque lá também está explicando o efeito que ele faz na sua pele. Bom, agora você só não tem o cabelo perfeito se você não quiser, porque, assim, as principais dicas, as dicas matadoras estão aqui nesse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo. Qualidade, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Isso é muito importante para mim e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai indicar para mais gente, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho